Minas me veem como manos, mano me veem como mina Só que eu vejo todo o verso como um código binário Pra afirmar que eu posso ser o que eu quiser E ainda tá pra nascer quem vai me dizer o contrário Primeiro... Começa! Cheira o cabão pra cima! Uou! 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 É o Magneto, seu freestyle não é belo Cê é o Magneto e vai parar no ferro velho Aê meu mano, olha só aqui eu tô na minha Eu vou te escudachar e pisar igual uma latinha Cê é o Magneto, dou um papo de visão Cê parece o Ronaldo depois da convulsão Então eu tô mandando a rima aqui na pista De novo é o caralho, mano Eu que sou artista, eu nem te conheço Eu nem sei quem cê é Mas eu tô rimando tranquilo aqui na ferro A caixinha JBL é baixa na batida Não interessa meu parceiro, cê vai virar suicida Uou! 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 Uou!